Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, o Senhor Gisela, o que eu quero fazer. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Vamos. Quem fala, não sabe, não sabe o que? Vamos? Vamos lá, não sabe o que é o Cristo? Vamos lá, não sabe o que é o Cristo, mas vamos lá em nome. Vamos lá com Deus para o Senhor. Amém. 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 Para que você possa queira viver como um homem perador, você possa queira viver como um homem, ou você possa viver como um homem. Seria uma pessoa que lhe faz muito. mas você pode morar alla ura dos outros? Você pode morar! Ou vamos lá. Porque daqui é melhor que você conhece. A gente tem que assistir a uma coisa assim, que a gente tem que fazer essa coisa com uma coisa. Quando eles, não esquecem de falar que o fato de o fato dessa coisa pode ser uma coisa humana. Não há uma coisa. Quando a gente pensa em um corpo, a gente tem um gato. A gente mora mesmo, a gente mora mesmo. Agora é a gente mora. A gente mora agora não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.